Bom, vamos tentar o dragão agora. Vamos lá. 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 Ah, o cavalo caiu. Vamos lá. 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 Vamos lá Morreu Faleceu o dragão Boa Bom galera, vindo por este caminho aqui Na verdade eu tava Deixa eu ver aqui pra ajudar vocês A gente saiu do castelo Esse caminho aqui Eu peguei esse aqui Passei pelo pântano aqui Cheguei até essa terra E encontrei É, tem um joguinho pra mim jogar de criança Bastante restos contra ele Por quê? Um joguinho pra mim jogar de criança 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 Tchau, tchau. 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 Ufa. Que difícil. Droppou nada. Tchau.